Música Concentração lotada e foliões ansiosos para exibir pelas ruas os quase 30 caminhões especialmente decorados para a segunda edição do curso da cidade de José de Freitas, a 48 quilômetros de Teresina. Um dos caminhões mais inusitados, mais diferentes, nós encontramos exatamente esse aqui do Batuque e da Negra na Copa. São 32 negras malucas, não é isso professora Amélia? Isso mesmo. Essa ideia surgiu de um grupo de professoras, né? Vamos esse ano sair no curso, vamos homenagear o Brasil, já que nós vamos assediar a Copa do Mundo em 2014. E aqui ninguém quer saber do calor não, o negócio é se divertir. Nem mesmo o sol forte atrapalhou a alegria do povo. Quando o desfile começou, o que se viu foi uma enorme fila de carros lotados de pessoas animadas. Quem não conseguiu uma vaga na parte de cima, se divertiu também nas calçadas, que serviam de camarotes. Com tanta gente, o que não faltou foi criatividade. Corta, velho dele! Corta, velho dele! Já achou noivo esse ano, Claudinho? Não achei. Procuro um noivo bem bonito. Enrico! Enrico do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Olha, eu já saio de Plumas de Paetei, já saio no Sambão, na Seriguito, em volta desses caras de São Paulo e Terezinha. Já gostou. Os turistas também vieram prestigiar a festa. Marcos veio de Terezinha com a turma de amigos. É um evento que é muito próximo à capital, então é muito fácil você estar aqui. Segundo os organizadores, o evento foi planejado também com uma estratégia para atrair mais foliões para o tradicional Zé Pereira da cidade, que esse ano acontece no próximo dia 23. Zé Pereira da cidade, parabéns! Esse curso foi criado em 2013, no dia 27 de janeiro, e graças a Deus pegou. Hoje vai ser o segundo já, os cursos, e a população de Zé Pereira acreditou, está acreditando, e nós estamos muito felizes. Música